Deus fala assim, eu sou o Senhor Deus do tempo, eu sou o Senhor das nuvens, eu sou o Senhor da terra Eu sou o Senhor que não mudou, sou o Senhor que fez o céu e a terra Como pode vós mudar o que eu escrevi, o que eu anunciei? Pois Deus, o Poderoso, fala a você, olha para a minha palavra Pois eu mudo o clima e mudo o tempo, para que as pessoas se curvem ao meu nome E parem de inserir deuses estranhos sobre minha glória, que não reparto com ninguém Pois sou o que sou, continuo sendo o mesmo Deus Haná Surikamala, Shirikamala Sur, Haná, em nome de Jesus Leiam a minha palavra, busquem a minha vontade, pois sou o Deus que não mudou Quem muda são os próprios homens, que intitulam no meu nome Em suas casas, dê orações construindo por tijolos Pois sou o Deus que construa a igreja que está em seu coração Em sua mente, para que nunca mais se corrompa Nunca mais saia da minha vontade Pois assim, eu indireciono os meus filhos, através da minha palavra, do meu Espírito Santo Busquem-me, busquem a minha palavra, o meu discernimento Pois o Deus vivo não mudou Quem está mudando são os humanos, descuroados da minha verdade Olhe para o céu, invoque-me, diz Deus Pois eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre Eu desdi autoridade para pisar em colas, escorpiões e toda força do inimigo E nenhum dano nem acontecerá Lucas 10, 19 Salmos 91, 7 Mil que não estão lá, dez mil que estão de direito Mas tu não serás atingido Porque o vós se direciona a servir a si próprio Pare de servir a si próprio Estudos humanos, racionais, conforme a minha palavra Pare com isso O teu Deus não mudou Pare de modificar no Evangelho as minhas boas novas Anunciem a minha palavra Sejais ferramenta do Espírito Santo E não a ferramenta de si próprio Pois o Deus vivo está de pé E Ele caminha em nome do teu nome, Santo e Poderoso Pois Ele se julga a si próprio Pois não precisa de nenhum jogador Nenhum advogado Pois Ele é o Deus que não mudou Pois essas são as palavras do Senhor Deus para essa tarde de hoje Abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau